Olá, sejam bem-vindos! Nesse vídeo eu vou indicar algumas séries parecidas com My Name e eu escolhi doramas, ou seja, séries coreanas com temática que envolvem suspense, vingança e investigações, sendo que todas elas estão disponíveis na Netflix. Eu já fiz um vídeo com a resenha sobre o dorama, em que eu comentei também sobre a possibilidade de uma segunda temporada. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois não esquece de conferir. O link está nos cards, na descrição e no comentário fixado, ok? Vamos lá! O primeiro dorama que eu vou indicar é Além do Mal. É um k-drama que é parecido com My Name porque envolve investigação policial e suspense. A série conta com 16 episódios entre 1 hora e 1 hora e 10 minutos. E a história é a seguinte. Duas décadas atrás, Lee Donsick era um dos detetives mais brilhantes da polícia e tinha uma carreira promissora. Até que um caso envolvendo um serial killer mudou completamente a sua vida profissional e pessoal. E acabou lhe gerando estigmas e também segredos sombrios que lhe jurou não contar a ninguém. A partir desse momento, sua vida nunca mais foi a mesma e seu passado não o deixará em paz. Passam-se 20 anos e um jovem detetive em ascensão, chamado Han Ji-won, é enviado à delegacia e acaba se tornando parceiro de Lee Donsick. Enquanto seu pai tenta vencer a disputa para se tornar o próximo chefe da polícia nacional. Mas assim como Donsick, o jovem detetive também aparenta ter alguns segredos. Quando um assassino imitador começa a matar com um modus operandi semelhante aos assassinatos de 20 anos atrás, os dois homens são forçados a se unir para descobrir quem é o assassino e para enfrentar uma conspiração que pode envolver autoridades públicas de alto escalão. Se você conseguir acertar quem é o serial killer e sacar os outros desdobramentos da trama, olha, meus parabéns! Esse case drama é tão imprevisível e tem tantas reviravoltas que eu errei praticamente tudo. E olha que eu costumo acertar bastante coisa, mas no caso de Além do Mal, eu fui bastante surpreendida. Essa série é tão boa que eu posso indicar para qualquer um que goste de suspense, investigação policial e tramas com serial killer. Pode assistir sem medo. 2. Itaewon Class Esse case drama é parecido com My Name no que se refere à temática vingança, mas é abordado de uma forma diferente. São 16 episódios com aproximadamente 1 hora e 10 minutos de duração. No primeiro dia de aula em um novo colégio, Park Seori bate no colega, Jung Aewon, porque estava praticando bullying contra outro colega da classe. Contudo, o provocador é filho de Jung Deyi, um poderoso dono de uma empresa chamada Junga, onde o pai de Seori trabalha há muitos anos. Jung Deyi exige que Park Seori se desculpe, mas ele se recusa. E por conta de sua recusa, Seori é expulso do colégio e seu pai é demitido. A partir desse momento, a vida de Park Seori vira de cabeça para baixo, porque logo em seguida acontece um incidente com seu pai e Park Seori acaba sendo preso. Depois de anos, Park Seori sai da prisão e, seguindo os passos de seu pai, abre um bar-restaurante em Itaewon, com o objetivo de superar a empresa de Jung Deyi. E a galera que começa a trabalhar nesse bar é muito carismática. Mas, enfim, onde que entra a vingança nessa história? Bem, a forma de se vingar que Park Seori encontrou, diferente de Ji-woo em My Name, é superar Jung Deyi, acabando com a sua empresa de alimentos. A ideia é destruir o império que Jung Deyi construiu ao longo da vida, porque isso acabaria sendo pior do que causar a sua morte. Então, ao mesmo tempo que Park Seori busca vingança, ele também tem uma jornada de superação e de muita, mas muita, resiliência. E você realmente sofre junto com o protagonista, principalmente nos primeiros episódios. Além disso, é uma série interessante porque aborda assuntos de representatividade, como racismo e transfobia. E antes que eu me esqueça, a trilha sonora é maravilhosa. Esse é um dos meus doramas preferidos e, pessoalmente, eu aprendi várias lições que realmente mudaram a minha vida. É uma série que te ensina sobre honra, se manter fiel aos seus princípios e não desistir de seus sonhos, apesar das adversidades que aparecerem no caminho. De verdade, essa série é incrível. E quem assistir esse dorama vai reconhecer dois atores que também atuaram em My Name. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para me ajudar e clique no sininho para receber notificações e não correr o risco de perder novos vídeos. Aproveita e deixa o like e compartilha o vídeo com outros amigos que também curtiram My Name. 3. Extracurricular É um dorama do mesmo criador de My Name, o Jin Min Ki, e conta com 10 episódios com duração aproximada de 50 minutos. O K-drama narra a história do estudante do ensino médio, Ji So, que é um aluno exemplar, tira ótimas notas e tem um bom comportamento. Contudo, ele mora sozinho e precisa de dinheiro para estudar em uma universidade. A saída que Ji So encontra para conseguir dinheiro é arranjar um trabalho extracurricular. Ele possui uma rede de prostituição com garotas de sua escola e se comunica com elas através de um aplicativo. Ou seja, ninguém faz a menor ideia de que Ji So é o cafetão. Contudo, uma das garotas do colégio, Be Ji Uri, descobre o segredo de Ji So, e apesar de ser de uma família muito rica, ela decide se unir ao garoto, tornando-se sua parceira de negócios e passando a gerenciar a rede de prostituição junto com Ji So. Mas a partir desse momento, a trama começa a se desenvolver e os dois se afundam cada vez mais nesse mundo, cometendo vários crimes e se vendo em um caminho sem volta. Eles têm que lidar com uma policial persistente que se aproxima de descobrir a identidade dos dois ao mesmo tempo em que eles precisam de lidar com outro grupo criminoso que deseja se apoderar do negócio deles e tomar sua rede de prostituição. Extracurricular é um drama que aborda assuntos polêmicos como bullying, prostituição, status social, assédio e também tem bastante violência. As cenas de ação são muito bem feitas e você fica tenso querendo saber como tudo vai se desenrolar e se os personagens vão conseguir se salvar. É um drama com classificação etária de 18 anos porque realmente é pesado, mas seus personagens são carismáticos, têm muita ação e por você ficar se perguntando o tempo todo o que irá acontecer, você não consegue parar de ver. O final deixa algumas contas soltas e uma margem enorme de possibilidades para uma segunda temporada, mas até hoje, infelizmente, não houve a renovação para uma nova temporada. 4. Retaliação ou Vagabonde É um K-drama com 16 episódios com aproximadamente 1 hora de duração. Em Retaliação, Chad Elgion é um dublê de filmes de ação que sonha em se tornar um ator mundialmente famoso de filmes de ação. Após a morte de seu irmão, ele acabou tendo que cuidar de seu sobrinho, Hun, como seu guardião. Hun foi convidado para participar de um evento de taekwondo no Marrocos, para representar a Coreia do Sul. Contudo, durante a viagem, o avião de Hun acabou caindo, matando ele e mais de 200 pessoas. Chad Elgion, abalado com a notícia, viaja até o Marrocos. Diante da inércia das autoridades, ele decide investigar o incidente e acaba descobrindo uma conspiração e segredos muito sombrios envolvendo o acidente aéreo. Por sua vez, Go Riri é uma agente novata no Serviço Nacional de Inteligência, tem pouca experiência e é um pouco atrapalhada. Mas ajuda Chad Elgion a obter respostas sobre o acidente que matou seu sobrinho. É um drama que envolve corrupção, intrigas, conspiração e eu indico para quem gosta de produções com muita ação, explosões, perseguições frenéticas e muitas reviravoltas. Com o final que teve, poderia ter uma segunda temporada, porque deixou muitas pontas soltas. Mas pela altura do campeonato, não parece muito que vai rolar. E por último, mas não menos importante, 5. Save Me. Eu coloquei Save Me nessa lista porque é uma trama que envolve suspense, mistérios e investigações. São 16 episódios com mais ou menos uma hora de duração. A história é a seguinte, uma família se muda para uma cidade nova, buscando recomeçar a vida, mas não dá muito certo. O negócio já começa a dar errado na estrada, porque o pneu do carro acaba furando e aparecem 4 caras, 2 em cada moto. Se você é carioca como eu, você imagina o que isso significa. Eu entendi a referência. Mas calma, lá é Coreia e não Rio de Janeiro. No final das contras, os 4 caras acabam ajudando. Mas enfim, no colégio, o irmão gêmeo da protagonista, Sammi, sofre bullying fortíssimo por ser deficiente físico e acaba se suicidando. A partir dessa tragédia, a mãe de Sammi fica perturbada e a família acaba aceitando a ajuda do líder de culto espiritual da cidade. Então eles passam a morar dentro dessa igreja. Só que eles não fazem exatamente filantropia nesse lugar. Na verdade, a galera daquele culto que se faz boazinha se aproveita dos fiéis, que acabam donando todos os seus bens em busca de salvação. É cada situação mais bizarra que a outra. Sammi percebe que sua família se meteu em uma furada. Tenta fazer sua família escapar daquela seita, mas não consegue. Os anos se passam e os 4 amigos do começo encontram Sammi. Todos eles estavam na mesma escola no passado. Ela está com um grupo da igreja que tenta convencer mais pessoas a conhecerem sua religião. E nesse momento, Sammi pede ajuda a um dos meninos, Sam Juan, e diz o seguinte Me salve, que é justamente o nome do dorama. A partir desse momento, a série começa a te prender e é muito difícil parar de assistir. Porque começa a girar em torno da missão de libertar Sammi daquela seita. Contudo, eu tenho que te avisar que esse dorama é bem pesado. Porque aborda assuntos como suicídio, estupro, corrupção, o poder de manipulação da igreja na vida dos fiéis, dentre outros. Enfim, é uma série muito perturbadora e te faz passar raiva. Bastante raiva. E por que eu estou indicando isso? Porque, apesar de tudo, é um dorama muito bom. De verdade. Só que se você não tiver estômago para aguentar esses assuntos que eu mencionei aqui, eu não recomendo assistir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mas comenta aqui embaixo se você já assistiu algum desses doramas e qual você escolheu para ver logo depois de My Name. Por favor, não esquece de se inscrever no canal se você curtiu esse conteúdo. Aproveita e confere se você já deu o like e se ativou o sininho para ficar sempre sabendo quando chegar vídeos novos. Eu vou ficando por aqui. Até breve.